É Natal É Natal Vale a pena nascer É Natal Nasceu o Deus menino O mundo que era grande Tornou-se pequenino É Natal Os homens são irmãos, esqueceram egoísmos e deram suas mãos. É Natal, poucas horas somente, que juntas são um dia, um dia diferente. É Natal, ó Deus, que me escutais, fazei que os outros dias sejam todos Natais. Fazei que os outros dias sejam todos Natais. Tchau.